O homem que vamos conversar agora, ele pediu que não divulgasse o rosto dele e nem o nome. E nós aqui não estamos para executar ninguém. Ele quer contar a história dele, mas desta maneira aqui. Eu vou dar um apelido pra ele. Motoqueiro apaixonado. O que é que realmente aconteceu com você? Você bateu nessa mulher por quê? Eu não bati em ninguém não, rapaz. É só minha sogra que tá fazendo inferno na minha vida aí, querendo me botar pra trás. Eu vivo trabalhando dia e noite, sou bandido, não sou nada. Pode ver, não tem nenhuma passagem, não tem nada. Eu nunca fui preso na minha vida. Mas que pra nós? Você chegou a dar um empurrão nela? Seja sincero. Não, empurrar e empurrar, porque isso aí briga de casal, todo mundo faz isso, né? Mas não... É verdade, aponte um que nunca brigou com a mulher. É, nunca brigou. Mas pra dizer, não, eu quero matar, que agora foram dizer que eu queria matar ela no serviço dela, isso é mentira. Você chegou e ia ao serviço dela? Fui buscar ela com meu avô todo dia, meio dia. Fui buscar? Fui buscar, né? Aí teve uma discussão? Não, ninguém discutiu, ninguém não. Cheguei lá, já tinha saído, eu nem sabia o que tava acontecendo. E ela tinha ido pra onde? Não sei, não sei não. Discussão de casal. E aí, meu amigo, deu no que deu, agora ele está por trás das grades, meu amigo, vá. Precisa você mostrar, não, vai direto. Seu rosto, não. Vai com Deus, meu filho. Na lente. E toda a tela da Ponteira, só teve antena. Desce. Tchau. 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 Tchau.